Cuiabá vai parar. E a culpa é do prefeito, que não se preparou para esse momento. Durante os três meses de isolamento que nós tivemos em Cuiabá, o prefeito de Cuiabá não adquiriu ITIs, não adquiriu novos equipamentos de proteção, não adquiriu os equipamentos necessários para testar o Covid. Cuiabá não está pronta. E ela não está pronta por culpa do prefeito. O prefeito veio 41 milhões de reais para ser aplicado. A gente viu a aquisição de drones, TV, as medidas realmente necessárias para que pudesse preparar Cuiabá para esse momento não foram tomadas. Observando os gráficos, a gente pode ver que os números só aumentam. Os números aumentam e vão continuar aumentando até existir a cura, até existir a vacina. Mas uma coisa que eu gostaria de fazer é de investigar esses números. É de ir lá verificar quantos leitos de UTI realmente estão com o Covid. Quantas pessoas faleceram realmente com o Covid. porque o que a gente tem visto é que muitas pessoas não estão podendo enterrar seus entes queridos porque está lá colocado como suspeita de Covid e essas pessoas não têm esse momento de despedida. O que a gente tem percebido é que não é com drones, com TV, que você vai diminuir o número de casos ou que você vai ajudar a preparar a cidade para enfrentar esse problema. É investindo em UTI, equipamento, testes, medicamentos. Observando outras cidades, é possível ver que medidas de verdade, inteligentes de verdade, estão sendo usadas para diminuir o problema. Em Cuiabá, não. E por isso, Cuiabá vai parar. Cuiabá está faltando médico. Faltando médico. Isso é básico. O prefeito deveria investir em pagar um aditivo para os funcionários da saúde. Melhor remunerar aqueles que estão na ponta. Mas não é isso. A gente viu cesta básica superfaturada, viu outros gastos desnecessários e superfluos. O prefeito aumentou a despesa com propaganda, mas não investiu de fato naquilo que realmente precisa. E é por isso, você empresário, você trabalhador, é por isso que você vai precisar fechar e vai pagar essa conta. Você vai pagar a conta da má gestão. Você vai pagar a conta da corrupção. E mais uma vez, Cuiabá vai parar. É possível a gente se preparar para isso. É possível ter medidor de temperatura, álcool em gel, lavar as mãos, usar máscaras, ter medidas preventivas e poder trabalhar. Isso é possível. O que me incomoda é que eu estou aqui fiscalizando todos esses recursos. Fiscalizando os 41 milhões de reais que tem ido para a Prefeitura de Cuiabá na área da saúde. Estou aqui fiscalizando todos os atos que a Prefeitura tem tomado. acompanhando os números. E agora o presidente da Câmara tomou uma decisão autoritária desrespeitando o direito de quem quer trabalhar. Dizendo que só vai funcionar dois funcionários por gabinete. Só vai poder trabalhar dois funcionários por gabinete. O resto tem que ficar em casa. Nós estamos fiscalizando. E ninguém aqui no meu gabinete tem coronavírus ou está em contato com quem tem. Nós queremos fiscalizar. Por você que vai ser proibido de trabalhar. Nós queremos fiscalizar para saber a verdade. A verdade desses números. Para que isso aqui não seja só conversa fiada. Nós queremos saber a verdade. O que a gente percebe é que o Covid é uma nova Copa do Mundo. Enquanto tiver vindo dinheiro para Cuiabá esse Covid não vai passar e nem as medidas necessárias vão ser tomadas. Eu enquanto presidente da CPI da Saúde descobri que estavam desviando dinheiro de UTI desviando dinheiro da saúde para roubar o dinheiro público. Tanto é que teve a Operação Sangria perdendo o secretário de Saúde e as pessoas envolvidas. Se eles querem que a gente fique em casa eles estão enganados. Porque isso está nos motivando. Isso está nos dando mais vontade. Eu quero fiscalizar. Eu quero descobrir o que eles estão fazendo. Eu quero levar para a polícia. Chamar a polícia federal. Eu quero que eles paguem. Porque o prejuízo que eles estão fazendo vocês tomar não vai ficar assim não. Se eles não precisam trabalhar ou produzir nós vamos cobrar. Nós vamos fiscalizar por você que vai ser obrigado a ficar em casa.